E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, dando continuidade no livro E a Vida Continua, estamos no capítulo 5, nesse momento que a Evelina está acordando no mundo espiritual, onde também ela, com o pensamento, ela está revivendo o passado, e esse pensamento ligado ao passado também traz as consequências físicas para ela. Como se a gente também fica revivendo determinadas coisas, muitas vezes a tristeza se estabelece, a depressão se estabelece, porque a gente fica preso no passado lá atrás. Então, que realmente, esse título E a Vida Continua, ele deve estar presente em nossos momentos de tomada de decisão, tomada de reflexão, porque é uma continuidade, para a gente não ficar preso a nada. Então, ela acordou lá no mundo espiritual, ela estava no hospital, o médico reapareceu e administrou alguns sedativos, porque ela estava realmente, emocionalmente, ela estava abalada. Porque quem é que pensa? Quem pensa é o espírito. Então, aonde quer que ele estiver, o que quer que ele pense, ele vai sentir no seu perispírito, e quando está encarnado, essa sensação passa para o corpo físico. Não é o corpo físico que sente, não é o estômago que embrulha. É você que pensa, e esse pensamento dá um reflexo no perispírito, que reflete no corpo físico. Como ela desencarnou, não tem mais o corpo físico, mas ela tem aí as sensações no perispírito. Então, o André Luiz fala que ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram o mínimo reproche, mas a doente leu no olhar deles a convicção de que tudo haviam compreendido. É interessante. Você já percebeu que esses mentores, eles não criticam nada? É, pois é, né? Eles estão sempre aproveitando a melhor parte para ensinar, porque eles sabem que a gente faz por ignorância e rebeldia, né? E, na verdade, a rebeldia é uma ignorância, porque se volta contra nós, não é? Exatamente. Como eles têm uma mente crística, eles identificam o erro, mas eles compreendem. E, nessa compreensão, eles acolhem, ensinam, direcionam. É isso que a gente tem que aprender com eles. Então, o André Luiz continua. Então, o André Luiz fala que, em silêncio, davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia e que, com toda a certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quiser experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente. Então, está vendo? Eles não ignoravam a teimosia dela. Mas, nenhum momento chega e fala, menina, tu é teimosa, hein? Morreu e não aprendeu. Ainda continua sendo teimosa. Não. Eles compreendem o estado dela. Conquanto, a bondade de que dava amostras, o médico agiu com energia, forneceu instruções severas à companheira de serviço, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora, certa, em determinada região da cabeça, e recomendou medidas especiais para que ele dormisse. Então, nós estamos vendo essa medicação no mundo espiritual e não é comum nenhuma medicação na cabeça, né? Mas, eu acho que, já já, a gente vai se deparar aqui na Terra com algum movimento de medicação nessa forma. Aconselhável obrigá-la a repouso mais tempo, controlada por anestésicos. A doente não podia nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Olha, esse ensinamento serve para os mortos e para os que estão vivos, né? Isso. Ideia fixa, o que ela serve mesmo é para a gente sofrer sem necessidade. É para isso que a ideia fixa serve. Então, não é melhor nós, inteligentes que somos, já tirarmos essas ideias fixas para, assim, já pararmos desse sofrimento desnecessário, né? É tormento voluntário, não é, gente? Está no Evangelho. E aí ele continua. Evelina registrou as observações dele em franca modorra. Depois, abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas depois, consciente de que ele competia cuidar-se, evitando um novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante, que ele calhou gostosamente ao paladar, afeição de néctar. Então, mais um momento aí que fala sobre essa alimentação, né? Da importância dessa alimentação. Refei-se vigilante, reconhecia-se sobre uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Fim da uma semana em descanso absoluto, com entretenimentos de leitura escolhida pelas autoridades que a cercavam, passou a caminhar no recinto do quarto. Ao retomar, a verticalidade assinalava em si mesmo inequívocas diferenças. Os pés se lhe patenteavam leves, qual se o corpo houvesse diminuído de peso, intensivamente, e sobretudo do cérebro. As ideias lhe nasciam em torrento, vigorosas e belas, quase a se materializarem diante dos olhos. Ou seja, isso é tudo aí, as propriedades do espírito, né? Do desejo. É o que a gente pensa, a gente consegue criar esses pensamentos, né? Então, ela, como estava fora do corpo físico, que o nosso corpo é esse escafandro, é essa couraça que nos impede de interagir melhor, mas no mundo espiritual, pensou, você já está ali... Já plasmou, né? Já começa a viver os efeitos. Quer dizer, viver ali sempre vive, mas imediatamente você percebe, né? A percepção é mais rápida. Isso. Então, numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, abeirou-se da janela que dava para um pátio enorme, e do alto do terceiro andar, que a hospedava, contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, muitas delas sentadas em torno de irisada fonte que se erigia em centro de florido e extenso jardim. Mais uma vez, o jardim aí aparece, né? Isso. Aquela sociedade serena, atraí-la. Tinha sede de convivência, a treita, que se achava a austeras disciplinas. À vista disso, consultou a enfermeira se lhe era concedido descer, travar conhecimento com alguém. Afinal, sugeriu com otimismo uma casa de saúde e não deixe de assemelhar-se a um navio, em cujo bojo as criaturas se interessam umas pelas outras, estendendo-se as mãos. A serviçal achou graça e escorou-a nos braços para a descida. Poderia, sim, divertir-se ali. O ambiente lhe faria bem, ao mesmo tempo que lhe seria listo grangear uma que a outra amizade. Outra coisa também, que sempre falo em esses livros, é a questão da amizade. É, exatamente. Está sempre ressaltando. A importância dessa lei de sociedade, de se viver isso, de se sentir bem com a vivência dessa amizade. Quer dizer, ela sentia essas pessoas afins porque a lei é de atração. A lei é de afinidade. Então, nós estamos sempre nos grupos afins. Então, ela não consegue perceber alguém conhecido, porque, com certeza, alguns espíritos que estão afins ali são de outras reencarnações. É, e muitas vezes até assim, né, Oberê? A afinidade pode se dar por uma inclinação, por um gosto, mas não necessariamente por um relacionamento. Isso, e sempre a gente está afinizado com esse tipo de pessoas. Às vezes até a gente fala, poxa, eu acho que eu te conheço em algum lugar. Aí, quando a gente vai ver, tem uma série de questões de afinidade. Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se-lhes sem dificuldade os vestígios das enfermidades de que haviam conseguido evadir-se. Evelina interrogava-se quanto ao melhor processo de estabelecer contato com alguém, quando viu um homem, não longe, que afitava, evidentemente assombrado. Ó, não era aquele cavalheiro, exatamente Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas? O coração bateu-lhe agitado e ela estendeu na direção dele os dois braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava de alma aberta. Muito bom, né? E aí, esse reencontro é justamente que o Fantini, que foi aquele camarada que encontrou com ela lá no hotel Fazenda, que também estava com a doença dela, então, os dois desencarnaram e agora os dois estão aí realmente nessa condição. Fantini, pois era ele mesmo, ergueu-se da poltrona que se guardava e avançou para ela a passos rápidos. Evelina, dona Evelina, estarei realmente vendo a senhora? E ela diz, eu mesmo, respondeu a moça chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranho à emotividade daquele minuto inesquecível. Lágrimas lhe rolaram no rosto simpático e cisudo. Lágrimas que lhe buscavam enxugar embaraço procurando sorrir. E aí, a gente já está vendo aqui o encontro, né? E sem pensar só no romance, não é a questão de pensar na história, no romance, não. Mas a gente para pensando, né, amigos, nas consequências disso. Porque às vezes a gente encontra alguém numa determinada circunstância. Você lembra que a Evelina segurou para não dar informações pessoais? Ela teve tudo cuidado, ela era uma senhora casada, ele também e tudo isso. E aí ela teve contato, que ele falou assim, ele já previa a desencarnação. E ele falava assim, reencarnar, desencarnar a gente pode se encontrar. Mas ela não queria falar nisso. E aí ela falou assim, olha, deixa por conta do destino, deixa por conta da vida. E os dois acabam se encontrando. E olha o diálogo que eles vão travando aqui nesse capítulo sexto, que é o entendimento fraternal. Há quantos dias aqui? Positivamente não sei. Falou Ernesto, denotando fome de conversação. E completou, tenho matutado bastante naquele nosso entendimento de cofre de caudas, acalentando sempre a esperança de revê-la. Gentileza de sua parte. Evelina confidenciou a perpetuidade em que vivia. Despertara naquela instituição de saúde que desconhecia de todo, obviamente transferida de casa por imposição da família. Por quanto o único fato de que se recordava com clareza, era justamente o desmaio em que descambara no topo de uma crise das piores que havia atravessado. E salientou o sorrindo que tivera a impressão de morrer. Quanto tempo desabordada. Ignorava. Retomara-se apenas quando viera sido o sono profundo e sem sonhos ali mesmo, no quarto do terceiro andar. Desde então, andava intrigada com o mistério que a administração fazia em torno dela própria, de vez que não obtivera a permissão para telefonar ao marido. Fantine escutava, atencioso, sem articular palavra. Em derredor, algumas pessoas se mantinham sentadas ou caminhavam com naturalidade, lendo ou palestrando, aqui e ali. Rosas, miozotes, jasmins, cravinas, begônias e outras flores, sobre árvores recordando amendoeiras, cicos e magnórias, impalsamavam o ar, extremamente leve, com perfume delicioso. Alongados os comentários que anotava curioso, Fantine mostrou estranho brilho no olhar e concordou com Evelina. Declarou achar-se em brasas. revelou que também sofreram esquisita fuga de si mesmo, com a diferença de que isso não ocorrera, logo após a cirurgia. Quando voltava para o leito, segundo acreditava. E registraram aquele mesmo fenômeno de retrospecção, a que se reportava a senhora Serpa em seus apontamentos confidenciais, no qual se vira repentinamente devolvido ao passado, desde os primeiros momentos de espanto, até os dias primeiros da infância. Depois, dormir apesadamente. Olha só, meus amigos. Então, tanto a Evelina e o Ernesto têm sensações semelhantes. A narrativa parece até uma repetição da história, né? Os dois viveram. Então, teve uma situação, sentiram-se mal, recordaram com cuidado tudo o que tinha acontecido na vida deles, né? Desde até a infância, depois dormiu pesadamente. Aí, o Ernesto vem falando. Incapaz de explicar-se quanto ao tempo exato, em que se demorar ali, obtuso, inconsciente, tomar acordo de si próprio naquele nosocômio dez dias antes. Conservava igualmente a mesma intuperfação perante as normas de serviço ali regulamentadas, porque não conseguiram o mínimo contato com a esposa ou a filha, das quais se despediram na cela hospitalar, horas antes do trabalho operatório a que se submeteram. achava-se por isso inquieto. Ela, Evelina, experimentara o enigmático desmaio no círculo doméstico ao pé dos entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio de agoniada expectativa, sem que lhe fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes. reconhecia que o estabelecimento de saúde a que se abrigava agora não era o mesmo que se internara para o tratamento. Chegava a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe um tanto diverso à noite, e a piscina de que se servira contínua numa água tão leve, tão leve que, embora fosse compreensível, tivesse aquela casa filtros e engenhos especiais para a medicação da água comum. Mas, mesmo assim, era extremamente leve a textura da água. E Ernesto acabou o relatório indagando. A senhora já foi às termas? Ainda não, seu Ernesto. Verificará a minha surpresa quando for até lá. E admite que irei? Perguntou Evelina com o arbrejeiro de quem se viu um tanto mais consolada. Perfeitamente. Já ouvi dizer, Evelina, que a hidroterapia aqui é obrigatória. Fantine sorriu significativamente e enunciou carregando cada palavra de reconde de inquietação. Sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos com autorização de nossos familiares numa organização psiquiátrica. Nada sei de medicina. No entanto, estou supondo que os problemas das supra-renais nos transtornaram a cabeça. Teremos, talvez, enlouquecido entrando pelas raias da absoluta alienação mental. E, com certeza, o isolamento terá sido a providência aconselhável. Olha, parece ser engraçado, né, Berenice? E mesmo ele, que já tinha pensado sobre a morte. Ele era espiritualista, né? Ele ia. Mostrando que não basta ter o conhecimento se a gente não tem a consciência. E a consciência, ela só dá através da reflexão profunda. Porque quando a gente fica no superficial, tudo fica boiando. Tudo fica no superficial. Quando a gente vai para as profundezas, aí a gente já antevê o que vem acontecendo, né? Então, embora ele já tivesse notícias da vida continua, do mundo espiritual e tal, isso não estava no nível de consciência dele, né? Ele tinha ciência, não é? Mas não tinha consciência, né? Exatamente. E ele continua. A senhora Sérvia fala com ele assim, por que você pensa assim? Aí ele fala, dona Evelina, ela, não me chame dona, insisto que somos amigos e agora mais irmãos. Seja, e continuou, Evelina, você verá os aparelhos engraçados com o que nos aplicam raios da cabeça antes do banho medicinal. E creia que todos os doentes acusam melhor as gradativas. Desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido e mais leve. Sempre mais leve. Agora é incrível, né? Ele não se lembrar das coisas que ele sabia. É, querido. É porque tem uma diferença entre a gente saber e crer. Isso. Uma vez eu vi um seminário do Divaldo, muito bacana ele falando, que a ajuda de anjo fala, né? Porque a gente fica numa crença. E quando a gente acredita, a gente acredita hoje numa coisa, amanhã em outra. E quando a gente sabe, não. A gente sabe sobre aquilo. Então, aqui mostra bem que ele tinha a crença na imortalidade da alma, mas ele não sabia sobre isso. É, exatamente. Ele não estava consciente, né? E aí ela pergunta, acaso, Ernesto, você não se vê em boa posição mental desde que não te despertou? Ele fala, não tanto. Evelina, aflito por notícia dos meus, voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e via-me quase que de imediato sob asfixia terrível, a desfalecer de sofrimento. E aí a Evelina relembrou a própria experiência, mas ficou quietinha. Sentia-se cada vez mais inquieta. Através do cuidado com que as autoridades me respondem às perguntas, Evelina, entendo que se esforça por mantermos em harmonia e tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, o que vamos obtendo muito a pouco e pouco. É que lá as coisas são tão reais, a natureza, porque quando a gente desencarna, nós sempre teremos um chão para pisar e um teto. A gente vai ter sempre esta referência. Então isso é tão concreto que ele nem consegue imaginar sobre a morte. Isso. E aí ele fala, segundo o Creio, fomos colocados sobre terapêutica puramente mental. Ainda ontem, renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com o meu pessoal e sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu? Perfeitamente, senhora de si? Irmão Fantini, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados de sua ausência, mas não querem conversar comigo? Nem me chamam ao telefone? Andadei. E a assistente respondeu, sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. E porque eu reinsistisse, exigindo providência, a moça declarou, por enquanto, isso é tudo que lhe pode se dizer. Pois é, né? Se fosse eu, provavelmente falaria, meu filho está morto. Pois é, é o cuidado, né? Olha o cuidado dela, da orientação, de dar tempo ao tempo, até ele amadurecer na ideia de se perceber a desencarnada. E a gente tem que amadurecer para a verdade, né? Porque quantas situações que não estão ditas e mostradas, e a gente depois, muito mais, depois da meditação, da própria dor, do pensamento, do trabalho, ele tem que ter um trabalho para entender a realidade. Porque senão, as coisas não são dadas de bandeja, não há facilidade, há crescimento, evolução e educação. Então, para eu evoluir, para eu entender a própria vida, eu vou ter que me dispor a isso. Porque enquanto eu não me disponho, eu vou me iludindo, né? Então, eu quero que a gente se dispõe nesse grande trabalho. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. 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 Luiz.